Eleições 2016, há pouco mais de seis meses das eleições municipais, como será que o eleitor está se comportando diante do cenário político brasileiro? Em Uberlândia, cerca de um terço do eleitorado está contrariado com os políticos e não demonstra interesse e as urnas em outubro. Escolher quem vai representá-lo no comando da Prefeitura ou na Câmara Municipal. Veja na reportagem de Larissa Marques. Um eleitor desconfiado da classe política. Corrupção, miséria para o povo. A corrupção é demais, né? Todos corruptos, todos. Um eleitor revoltado com a falta de serviços públicos. Falta a iniciativa do governo mesmo, né? Para poder melhorar a saúde, a educação. Saúde, segurança, muito difícil. Serem mais honestos com a população. Problemas que tem feito o eleitor se distanciar ainda mais da política. Em outubro deste ano, os eleitores terão de ir às urnas escolher prefeito e vereadores que vão governar a cidade pelos próximos quatro anos. Mas poucos foram tirar o título ou fazer a transferência do documento. No caso daqueles que estão cadastrados em outras cidades. O que nós tentamos passar é essa ideia. De que o eleitor deve manifestar o seu interesse, deve procurar votar, deve procurar dar um voto consciente, fazendo a melhor escolha no pleito de 2016 para que a situação possa reverter, para que a situação possa mudar. Nesta semana, a TV Paranaíba começa a divulgação da primeira pesquisa de intenção de voto para prefeito e vereador, encomendada ao Ibope. O levantamento mostra que 29% do eleitorado de Uberlândia não tem nenhum interesse sobre o tema. O índice é o mesmo registrado para o grupo de eleitores que tem muito interesse. 29%. E entre estes dois grupos estão 23%, que afirmam ter interesse mediano nas eleições de outubro deste ano, e ainda o grupo dos pouco interessados, que somam 17%. Apenas 2% disseram não saber ou não responderam à pesquisa. Você sabe para quais cargos são essas eleições de outubro? Não. Não. Não sabe, amor. Não, não sei. Eu estou prefeito. Quais são as suas expectativas para as eleições? Péssimas. Não tenho visão de que vai melhorar. Os eleitores recuam na participação num momento tão grave, nós corremos o risco de devolvermos para aqueles que nós criticamos a chave, o controle sobre a situação. E por isso nós vamos passar mais 8 anos, mais 10 anos, mais 16 anos sem rumo. Então, eu acho que o resultado desse recuo do eleitor na participação, ele é danoso. O eleitor tem que fazer um movimento contrário, que é mergulhar definitivamente sua cabeça no processo eleitoral e, mais do que eleitoral, no processo de participação direta das decisões do país. Os eleitores apontam vários motivos para o desapontamento com a classe política. A corrupção na Petrobras apurada pela Operação Lava Jato da Polícia Federal, que aponta envolvimento de partidos como PT, PMDB, PP, PSDB, PSDB, PTB, Solidariedade e donos de construtoras. Políticos como o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha e do Senado, Renan Calheiros. Ambos do PMDB, investigados por corrupção passiva e formação de quadrilha, suspeita de receber propina. Os dois já foram processados no Supremo Tribunal Federal e até agora não foram julgados. O governador de Minas, Fernando Pimentel, também foi indiciado por lavagem de dinheiro para campanhas eleitorais dele e da presidente Dilma. Há uma dificuldade do eleitor de conhecer o papel da Câmara de Vereadores, a diferença entre esse espaço legislativo e o espaço executivo, a prefeitura municipal, quem é responsável por qual papel. O processo não é inteligível, ele não é compreensível para esse eleitor. Isso eu acho que é uma possível explicação. A segunda é que como esses eleitores normalmente estão afastados, eles não querem participar, vão se interessar muito pouco. A terceira explicação que eu acho importante, o nosso processo ele é muito personalista. Então, o eleitor espera a pessoa a quem ele vai dedicar o voto dele, quando ele deveria fazer um movimento contrário. Ele deveria esperar o projeto. Eu me identifico com o projeto, esse projeto que importa é o partido X, Y ou Z e por isso eu só voto em candidatos desse partido. Porque só eles carregam essa bandeira. O Ministério Público Federal iniciou uma campanha contra a corrupção. Os promotores querem reunir um milhão e meio de assinaturas em todo o país para apresentar um projeto de iniciativa popular no Congresso Nacional, que obriga deputados e senadores a aprovar a lei que fecha o cerco à corrupção. São dez medidas que tornam crime o enriquecimento ilícito de agentes públicos. O uso de Caixa 2 em campanha, que transformam a corrupção de altos valores em crime hediondo, o aumento das penas e a responsabilização dos partidos políticos. É muito fácil, eles cometem os crimes e fica por isso mesmo. Tem que saber que esse recurso público tem que ir para aqueles que mais precisam desse recurso. Porque às vezes a gente tem processos que também são lícitos, que são legais, mas eles são destinados a beneficiar pessoas que não precisam, não fazem jus ou podemos reforçar a acumulação de riqueza no país. Então, nós precisamos de pessoas que tenham esse compromisso social, que também é um compromisso ético, que também é um compromisso político. Obrigado. Obrigado.